35 ônibus foram incendiados no Rio de Janeiro nesta segunda-feira. A ação, orquestrada por milicianos, ocorre em represália à morte de Matheus da Silva Rezende, sobrinho do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe da maior milícia do Rio de Janeiro. Segundo a polícia fluminense, Matheus, também conhecido como Tetel e Faustão, era apontado como o número 2 na hierarquia da milícia da região e é investigado por ao menos 20 mortes. Rezende morreu nesta segunda-feira após ser baleado em uma troca de tiros com a polícia civil na Comunidade Três Pontes, em Santa Cruz, zona oeste da capital fluminense. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou há pouco que o Estado continuará em estado máximo de alerta. Em coletivo de imprensa, o governador disse que não haverá acordo entre governo e milicianos. Vamos ouvir o Cláudio Castro. Também liguei para o prefeito da cidade, Eduardo Paes, liguei para o ministro da Justiça, o senador Flávio Dino, para que nós possamos juntos garantir à população do Rio de Janeiro que o crime organizado terá em nós uma fronteira firme entre a lei, a ordem e o que eles querem fazer nesse Estado. É importante também dizer que prendemos 12 criminosos atiando fogo em ônibus. E esses criminosos já estão presos por ações terroristas. E como ações terroristas, estarão sendo encaminhados imediatamente para presídios federais, porque lá é local de terrorista. E apesar da resistência inicial, o governo federal pretende mandar militares para auxiliar as forças de segurança do Rio de Janeiro. Mesmo nesse cenário, o governo federal já descartou uma intervenção federal. Matheus, solta um pouco, solta o VT, por gentileza, dos ataques, um compilado que nós fizemos sobre os ataques que ocorreram ontem no Rio de Janeiro. Caramba, irmã, estação Santa Verigiana, agora! Acabando de incendiar agora, incendiar agora, olha aí, apesar de mim, olha. Dois sonhos pegando fogo, olha. A cima está tensa, hein? A cima tensa. Nossa, bro! Aê! Caramba, irmã, estação Santa Verigiana, agora! É, vejo aí, na situação realmente crítica lá no Rio de Janeiro, tá? Caramba, irmã, estação Santa Verigiana, agora!